Quantos dias ficar em Sorrento? Isso depende de quanto você quer conhecer a cidade. Para conhecer a cidade, sendo bem sincero, um dia inteiro você conhece a boa parte ali da cidade. A cidade é bonita porque ela já está na costa, ela já tem aquela paisagem de costa amalfitana e tem algumas coisas turísticas. Eu vou citar aqui algumas das principais de o que fazer por lá, mas são poucas coisas. O que eu acho que vale é você ver quantos passeios você quer fazer e aí você calcula a quantidade de dias para ficar hospedado. E indo logo agora, vamos falar dos passeios. Os passeios, pontos turísticos, lugares que você não pode deixar de visitar, o que fazer em Sorrento. Lá na cidade, gente, você tem alguns passeios bem legais, como por exemplo a Piazza Tasso, que é a principal praça da cidade. É uma homenagem aí para um poeta renascentista que chamava Torquato Tasso. Ele é idolatrado lá na cidade, você vai ver que várias coisas remetem ao nome do Tasso. Então essa praça se chama Piazza de Tasso e ela é o coração da cidade. Então dá uma passeada, fica por lá. Lá tem também a igreja barroca que chama Santa Maria del Carmine. Vale a pena você entrar porque é aquele estilo bem barroco, sabe? Construído no século XVI, então você vai ter uma arquitetura um pouco diferente do resto da cidade. Tem o Palácio, que é o Palácio Correale, que foi construído no século XIV e tem a fachada bem gótica catalã, é um pouquinho diferente dos outros. Essa parte, principalmente Nápoles, que eu fiz o vídeo antes, se você não foi, gente, é uma cidade que vale a pena conhecer. Nápoles é uma mistura de tudo porque teve muita guerra e teve colonização do povo espanhol, do povo grego, do povo inglês, de todo mundo, então tem essa mistura. E Sorrento acaba pegando um pouquinho disso. Você vai ver que tem coisas que você vai achar, é um pouco gótico, tem a ver com a Espanha, com Barcelona, lembra um pouquinho. Tem muita coisa que tem a ver com a Itália, com a Grécia, então tem um pouquinho dessa mistura aí de lugares do mundo, de nacionalidades. Uma dica, gente, atrás da praça, às vezes é meio escondido, as pessoas não vêm. Tem um lugar muito legal para vocês conhecerem, que é o Vale dos Moinhos. É um lugar bem bacana, são algumas ruínas de séculos atrás também, que elas foram já cobertas, tem vegetação bem em cima delas, mas você consegue ter uma vista linda, é um lugar bem gostoso para tirar uma foto, dar uma vista ali da cidade, é bem legal, tenta explorar por lá. E saindo dessa praça, você caminha até a Catedral do Omo, você vai ver que toda a cidade da Itália praticamente tem uma Catedral do Omo, que é super famosa, que é a principal catedral da cidade. É legal que no caminho você passa por dois castelos meio medievais, que dá também para tirar foto, dá para conhecer, são bem legais. E aí, essa Catedral, ela é muito bacana porque ela tem algumas coisas especiais. Tinha um relógio lá que eles julgam que é de uma louça, que é meio pintada, com esmal, uma coisa muito valorizada na Itália, bem de artista mesmo, então tem esse relógio que é muito famoso, vai ver muita gente tirando foto do relógio. Então, é por causa disso. E ela tem também uma cúpula de três níveis, tem várias colunas. É uma igreja bem bacana, arquitetura um pouquinho diferente, vale a pena dar uma visitada por fora e por dentro também. E um lugar lindo que vale conhecer, gente, é a Vila Comunale. A Vila Comunale, ela fica no topo ali de Sorrento, ela tem uma vista linda para a cidade, é a vista mais bonita. Então, tenta ir no pôr do sol. Se você conseguir ver o pôr do sol lá, é muito bonito. Ou só dá uma passeada, toma um café lá, fica um lugar muito bacana. E aí, aproveita lá já nesse lugar aí na Vila Comunale, já vão ter duas igrejas também muito famosas, que é a Igreja de San Francesco e a do Claustro. Então, você já consegue visitar mais esses dois pontos turísticos que são bem importantes lá na cidade. E terminando esses passeios por dentro da cidade, gente, que eu acho que esses são os principais, vamos falar rapidinho dos passeios que são incríveis e são fora da cidade. Vamos lá. A cidade de Sorrento está há menos de uma horinha ali de Nápoles. Então, o que eu recomendo? Tem um passeio muito bacana. Se você não vai parar em Nápoles e ficar por lá antes de ir para Sorrento, faça um passeio para Nápoles, tem umas excursões bem legais. Tem uma excursão aqui que a gente fez, eu até separei o nome, é a excursão por Nápoles e Pompeia. Que Pompeia tem o Vesúvio, que é aquele vulcão que entrou em erupção há séculos atrás e devastou a cidade, matou milhares de pessoas. E depois eles reescavaram a cidade e recuperaram ela. Então, uma cidade original, você vai ver as construções realmente como elas eram. Não teve reforma, não teve nada. É um passeio histórico muito legal, vale a pena fazer. E é de um dia. Eles te pegam ali no passeio, no hotel que você está em Sorrento, te levam para Nápoles, você conhece Nápoles rapidinho, come a melhor pizza da Itália, que é lá em Nápoles. Vai para Pompeia, dá uma olhada pela cidade, pelos museus, essa parte da arquitetura que é muito legal. E depois você retorna para Sorrento. Esse é um passeio muito bacana. Os passeios, gente, a gente compra num site muito bacana. Eu vou até deixar o link para vocês verem aqui, ver as opções, ver os preços, dá uma pesquisada. É um site que ele é o primeiro ou o segundo maior vendedor de ingressos, tours da Europa. Eles são muito grandes. A gente já faz anos e anos que sempre que a gente vai para a Europa, a gente compra tudo com eles. É uma experiência bacana. São sempre empresas boas, carros bons, barcos bons. Todos os passeios foram muito legais. A gente só compra lá. É um dos melhores lugares. Eu vou deixar o link. Dá uma olhadinha e toda a cidade. Você vai abrir ele. Qualquer cidade que você digita lá. Vou ficar em Nápoles, em Roma. Vai abrir a lista com mais de 20, 30 passeios, tours, excursões para você fazer. Ajuda até você a escolher quais são os mais vendidos, qual que eu não posso deixar de fazer. Já tem tudo lá. É um site bem bacana. Vai dando uma olhada e nele tem um outro passeio que a gente fez que eu acho incrível também, que sai de Sorrento, que é a Ilha de Capri. Você vai ter um barquinho. Um barco vai te pegar na Marina de Sorrento, vai te levar até a Ilha de Capri. Dá acho que menos de uma hora, uma hora e pouco. Acho que é 45 minutos. Você vai dar a volta na ilha. O visual é incrível. O barquinho vai parar lá com um guia que te explica tudo, te mostra as coisas. Ele vai deixar você descer. Você vai explorar a cidade. Vai ter algumas horas livres. Vai até o topo da cidade de Capri. Almoça lá. Depois desce, faz o passeio na Gruta Azul, que é um dos lugares mais lindos do mundo. Então, é um passeio de um dia inteiro, gente. Muito bacana pela Ilha de Capri de barco. É muito mais confortável do que ferry. Tem os ferries. Se você quiser ir para a Ilha de Capri, propositando, saindo de Sorrento, você consegue por ferry também. Eu vou deixar o site para você ver o preço, onde a gente compra sempre os tickets, as passagens de ferry. Mas o ferry é só um transporte, tá, gente? Aquele navio grandão para te transportar. Você chegou lá e você está por conta própria, desce no porto, aí você tem que fazer todos os passeios. Esse passeio que você compra nesse outro site, que é um passeio mais turístico, guiado, eu acho que é uma experiência muito bacana. É muito legal. Se você tem condições, dá uma olhadinha, compara os preços, mas vale a pena fazer. E além desses dois passeios, gente, tem um terceiro que eu acho muito bacana, que é o passeio pela Costa Amalfitana. O passeio de um dia que eles te levam para conhecer Positano, Amalfi, que são duas cidades lindas, que ficam ali na costa, que tem praias lindas, e Ravelo, que é uma outra cidade que não tem praia, mas ela fica num topo ali da colina, perto de Amalfi, e são as três cidades principais aí que formam a famosa Costa Amalfitana. Então, você ficando em Sorrento, você tem todas essas possibilidades de passeio, por isso que é um pouquinho difícil montar aí o roteiro, mas eu espero ter ajudado aí, mais ou menos, a você a definir e saber quais passeios fazer. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir, e o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.